A Eterna e Patriz, de Leão XIII, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Introdução O Filho Inigênito do Pai Eterno, que apareceu no mundo para trazer ao gênero humano a salvação e a luz da sabedoria divina, concedeu certamente ao mundo um grande e admirável benefício, quando, antes de subir ao céu, mandou aos apóstolos que fossem e ensinassem todas as nações, e deixou a igreja estabelecida por ele como mestre comum e supremo dos povos. Mate 28, 19 Pois que os homens, libertados pela verdade, na verdade se deviam conservar, nem seriam muitos duradouros os frutos das doutrinas celestes pelos quais o homem alcançara a salvação, se Cristo nosso Senhor não tivesse estabelecido um magistério perpétuo para instruir os entendimentos na fé. A igreja, porém, já confiando nas promessas do seu divino autor, já imitando-lhe a caridade, de tal sorte cumpriu essas ordens, que sempre teve em vista, sempre desejou ardentemente ensinar as coisas da religião e combater perpetuamente os erros. A este fim visam os trabalhos e os merados de cada um dos bispos. A este fim, as leis e decretos dos concílios, e especialmente a solicitude cotidiana dos pontífices romanos, os quais, como sucessores no primado de São Pedro, príncipe dos apóstolos, têm o direito e o dever de ensinar e confirmar seus irmãos na fé. Acontecendo, porém, como diz o apóstolo, que, pela filosofia e pelos discursos sedutores qual? 2,8 As almas dos fiéis costumam ser enganadas, e a sinceridade da fé ser corrompida nos homens. Por isso os supremos pastores da igreja julgaram sempre ser dever seu promover, quanto pudessem, a verdadeira ciência, e ao mesmo tempo providenciar com suma vigilância, para que todas as disciplinas humanas, especialmente a filosofia, da qual em grande parte depende o bom uso das outras ciências, fossem ensinadas em toda parte segundo a norma da fé católica. Isso mesmo, em outras coisas já vos lembramos de passagem, veneráveis irmãos, quando pela primeira vez vos falamos por cartas encíclicas. Agora, porém, em razão da gravidade do assunto e da condição dos tempos, somos obrigados a falar-vos de novo a fim de estabelecermos o método dos estudos filosóficos, que, correspondendo ao bem da fé, seja acomodado a mesma dignidade das ciências humanas. 4. Se alguém atender à malícia dos nossos tempos e pensar na razão das coisas que acontecem pública ou particularmente, concluirá certamente que a causa fecunda dos males, não só daqueles que nos oprimem, mas também daqueles que receamos, consiste nas más opiniões acerca das coisas divinas e humanas, que, dois partindo primeiro das escolas dos filósofos, têm invadido todas as ordens da sociedade, acolhidas pelos aplausos de muitos. Porquanto, sendo próprio da natureza humana a seguir, na prática, como guia e razão, se a inteligência peca em qualquer coisa, a vontade também cai facilmente. Acontece, então, que a malícia das opiniões, que tem sede na inteligência, influi nas ações humanas e as perverte. Pelo contrário, se for reto o pensar dos homens, e baseado em sólidos e verdadeiros princípios, nesse caso há de produzir muitos benefícios para a felicidade social e individual. 5. Certamente que não atribuímos à filosofia humana tão grande força e autoridade, que a julguemos capaz de expulsar e arrancar totalmente todos os erros. Por quê? Assim como quando se estabeleceu a religião cristã, pela admirável da fé difundida não por palavras persuasivas da sabedoria humana, mas pela demonstração de espírito e virtude e cor. 2,4. O mundo foi restituído à primitiva dignidade. Assim agora se deve esperar, principalmente da onipotente virtude e auxílio de Deus que as almas dos homens, dissipadas as trevas dos erros, sigam melhor vida. Não se devem desprezar nem desconsiderar. Porém, os auxílios naturais, que por benefício da sabedoria divina, que tudo dispõe forte e suavemente, superabundam ao gênero humano. E entre esses auxílios é certo que o principal é o reto uso da filosofia. Pois que não foi em vão que Deus concedeu à alma humana a luz da razão. A luz da fé que depois lhe foi acrescida. Longe distinguiram diminuir a força da inteligência. Antes aperfeiçoa e, aumentando-lhe as forças, habilita para maiores coisas. Pede, pois, a economia da mesma providência divina aqui, tratando-se de chamar os povos à fé e à salvação, se aproveite a cooperação da ciência humana. Porque esse modo de proceder provado e sábio, fora seguido pelos preclaríssimos padres da igreja, está confirmando pelos monumentos da antiguidade. Eles, em verdade, atribuíram sempre a razão muita e não pequena importância, a qual resumiu sucintamente Santo Agostinho, atribuindo a esta ciência aquilo por meio do que a fé salubérrima. É produzida, nutrida, defendida e robustecida de Trim. Lib. 14. L. Primeira parte relacionamento entre razão e fé. 3.6. Em primeiro lugar, a filosofia sendo bem compreendida, pode em certo modo aplainar e fortificar o caminho para a verdadeira fé, e preparar convenientemente a inteligência dos seus discípulos para receberem a revelação, visto que com razão é chamada pelos antigos umas vezes instituição prévia para a religião cristã. Klein. Alex. Strong. Lib. I. 16. Outras vezes prelúdio e auxílio do cristianismo. Lib. Ad Greve. Taum. E também é chamada pedagogo para o evangelho. Klein. Alex. Strong. I. 5. Realmente Deus benigníssimo, no que diz respeito às coisas divinas, não só revelou com luz da fé aquelas verdades que a inteligência humana não pode atingir, mas também manifestou algumas que não são absolutamente inacessíveis à razão, para que, com a autoridade de Deus, logo fossem compreendidas por todos sem receio de errar. Donde resulta que os mesmos sábios pagãos, só com a luz da razão, conheceram, demonstraram e defenderam com apropriados argumentos certas verdades, que nos são propostas pela fé ou estão estritamente unidas com a doutrina da fé, pois as coisas dele, que são invisíveis, se veem depois da criação do mundo, considerando-as pelas obras que foram feitas, ainda a sua virtude sempiterna e a sua divindade Rom. 1,20. E os gentios que não têm lei? Ponto mostram, todavia, a obra da lei escrita em seus corações Rom. 2,15. É muito conveniente que essas verdades, conhecidas mesmo pelos sábios pagãos, sejam convertidas em proveito e utilidade da doutrina revelada, a fim de se demonstrar que a sabedoria humana e os próprios testemunhos dos adversários prestam a homenagem à fé cristã. 7. É coisa sabida que este modo de proceder não é novo, mas antigo, e muito usado pelos santos padres da igreja. Além disso, essas veneráveis testemunhas e guardas das tradições religiosas reconhecem certa forma aí, uma espécie de figura desse procedimento no fato dos hebreus, que, tendo de sair do Egito, receberam a ordem de levar consigo os vasos de prata e ouro, bem como os vestidos preciosos dos egípcios, para que essas coisas fossem dedicadas à verdadeira divindade, apesar de terem antes servido a ritos vergonhosos e cheios de superstição. Gregório de Neo-Cesarea, Horat, Paner, Ad-Origem, Louva-Origenis, por isso que, tendo este extraído com engenhosa habilidade muitas verdades dos pagãos, considerando-as como armas arrebatadas aos inimigos, serviu-se delas com singular engenho para a defesa da sabedoria cristã e para a refutação da superstição. Igualmente Gregório Nazianzeno, Vite, Moes e Gregório Nisseno Louva e aprovam o mesmo costume de disputar de Basílio Magno, Carme e Iambi, 3, porém São Jerônimo encarecidamente o recomenda em Quadrato, discípulo dos quatro apóstolos, em Aristides, em Justino, e Irineu, e em muitíssimos outros, Episte. Ad Magno e Agostinho diz, não vemos nós com quanto ouro e prata luxuosamente vestido, saiu do Egito Cipriano, doutor suavíssimo e felicíssimo mártir, e como saiu Lactâncio, e Vitorino, Optato e Lário, e para não enumerar os vivos, como saíram inumeráveis gregos, de Docto, Xiste, e, 2, 40. Ora, se a razão natural produziu essa abundante colheita de doutrina, antes de ser fecundada pela virtude de Cristo, com certeza a mais abundante colheita produzirá depois que a graça do Salvador restabeleceu e aumentou as faculdades naturais da alma humana. E quem não verá como por esse modo de filosofar se abre para fé um caminho plano e fácil, subsídios da filosofia para fé 8. Porém não é nesses limites que se circunscreve a utilidade que provém desse modo de filosofar. Realmente, nas palavras da divina sabedoria se repreende asperamente a loucura desses homens que por aquelas coisas que se viam serem bens, não puderam compreender aquele que é, e que, não atendendo as obras, desconheceram quem era o artífice. Sabado 13, 1, 9. Portanto, o grande e excelente fruto que em primeiro lugar colhemos da razão humana, é demonstrar que Deus existe, porque pela grandeza da imagem e da criatura pode chegar-se sem dúvida ao Criador dela. Sabado 5, 5. Depois mostra-nos que em Deus se reúnem singularmente todas as perfeições, sobressaindo sua infinita sabedoria, a qual nada pode ocultar-se, e sua suprema justiça, que de nenhum mau afeto pode ser evada, e que por isso Deus não só é verdadeiro, mas é a própria verdade que não pode enganar-se, nem enganar-nos, de onde evidentemente se deduz, que a razão humana presta a palavra de Deus pleníssima fé e autoridade. 10. Semelhantemente a razão declara que a doutrina evangélica, logo desde a sua origem resplandecerá com admiráveis milagres, como argumentos certos da verdade certa, e que por isso, todos aqueles que acreditam no Evangelho não acreditam temerariamente, como quem segue engenhosas fábulas, 2 pede, 1, 16, mas sujeitam sua inteligência e juízo à autoridade divina por uma submissão inteiramente racional. O que, porém, não é de menos valor, é que a razão prova claramente o que a Igreja instituída por Cristo, como definiu o Conselho Vaticano, por causa da sua admirável propagação, exime a santidade e, inexaurível fecundidade em toda parte, por causa da unidade católica e firmeza invencível, é sim com um grande e perpétuo motivo de credibilidade, e um testemunho irrefragável da sua divina missão conste. Doug de Fidicat, 3, 11, lançados da start, os firmíssimos alicerces, ainda se requer um continuado e múltiplo uso da filosofia para que a sagrada teologia admite e receba a natureza, hábito e engenho da verdadeira ciência. Porque nessa nobilíssima disciplina é grandemente necessário que muitas e diversas partes das doutrinas celestes se reúnam em um corpo, a fim de que, convenientemente dispostas, cada qual em seu lugar, e derivadas de princípios próprios, permaneçam estritamente unidas entre si, e, enfim, que todas e cada uma delas sejam confirmadas com argumentos próprios e irrefutáveis. 12. Não devemos também passar em silêncio, nem terem pouco aquele conhecimento mais esmerado e mais fecundo das coisas que se creem, bem como a inteligência, mais calara que ser possa, dos mesmos mistérios da fé, tão louvada e seguida por Agostinho e outros padres, e que o mesmo concílio vaticano definiu que era frutuosíssima. Este conhecimento e inteligência é, sem dúvida, mais pleno e facilmente adquirido por aqueles que, a integridade da vida e o estudo da fé, acrescentam um engenho exercitando nas disciplinas filosóficas, principalmente ensinando o mesmo concílio vaticano que a inteligência dos sagrados dogmas convencer, deduzir a hora da analogia das coisas que se conhecem naturalmente, hora da conexão dos mesmos mistérios entre si com o fim último do homem conste, dogme. Diffide, Kat. 20, 13. Finalmente, pertence também à filosofia defender religiosamente as verdades divinamente reveladas e resistir aos que ousam opor-se-lhes. Para isto, de muito serve a filosofia, que é considerada como o baluarte da fé e firme defesa da religião. A doutrina do Salvador, diz Clemente de Alexandria, é perfeita em si e não carece de ninguém, porque é virtude e sabedoria de Deus. A filosofia humana não faz mais poderosa a verdade, mas, enfraquecendo os argumentos dos sofistas contra ela e pulverizando os maliciosos estratagemas contra a verdade, com razão é chamada a ser biestacada da Vinhestron. Lib. 1, 20. Na verdade, assim como os inimigos do nome católico, para combater a religião, se servem de armas quase, sempre extraídas da razão filosófica. Assim os defensores da divina ciência tiram do depósito da filosofia muitos argumentos para defenderem os dogmas da revelação. Nem se pense que é mesquinho triunfo da fé cristã. Por isso que a razão humana rebate vigorosa e facilmente as armas dos adversários, adquiridas com o auxílio da mesma razão, com o fim de fazer mal. São Jerônimo, escrevendo a Magno, diz que essa espécie de combate religioso for adotado pelos seis mesmo apóstolos das gentes. Paulo, guia do exército cristão, e, invencível orador, combatendo por Cristo, aproveita com muita arte, para argumento da fé, uma inscrição casual, porque aprender a do verdadeiro Davi a arrancar as armas ao inimigo, e a decepar a cabeça do soberbíssimo Golias, com sua própria espada e piste. Ad Magno. Além disso, a mesma igreja exorta e manda que os doutores cristãos se aproveitem desse auxílio da filosofia. O concílio lateranense V, tendo definido que, toda a versão contrária à fé revelada é absolutamente falsa, porque a verdade não pode estar em contradição com a verdade. Bula postule-se Regiminis, manda os doutores da filosofia que tratem com o empenho de refutar os argumentos falsos, pois que, como afirma Santo Agostinho se a razão se opõe à autoridade das escrituras divinas, por muito especiosa que seja, engana-se com a semelhança da verdade, porque não pode ser verdadeira episte. 143, 7. Subsídios da Fé para a Filosofia 14 Para que a filosofia, porém, produza os preciosos frutos que temos lembrado, é indispensável que jamais se afaste da senda, seguida pelos antigos padres, e aprovada pelo concílio vaticano com solene autoridade. E assim, quando claramente conhecemos que, por motivos sobrenaturais, devemos receber quaisquer verdades, que são muito superiores à capacidade de qualquer engenho, a razão humana, conhecendo sua fraqueza, não ouse passar avante, nem negar essas verdades, nem compreendê-las, nem interpretá-las livremente, mas aceitando-as com absoluta e humilde fé, e considerando como grande honra ser-lhe permitido seguir, a maneira de ser-vo criada, as doutrinas celestes, e por benefício de Deus atingi-las de algum modo. 15. Naquelas doutrinas, porém, que a inteligência humana pode compreender naturalmente, é, sem dúvida, justo que, a filosofia empregue o seu método, seus princípios e argumentos, não, porém, de modo que pareça ter a audácia de subtrair-se a autoridade divina, pelo contrário, como é sabido que as coisas que a revelação ensina se baseiam em verdades inconcursas, e que aquela que se opõe à fé repugna igualmente com a reta razão, saiba o filósofo católico que violará os direitos da fé, não menos que os da razão, se adotar conclusões que conhece estarem em contradição com a doutrina revelada. 16. Bem sabemos que não faltam homens que, exaltando demasiadamente as faculdades da natureza humana, asseveram que a nossa inteligência, logo que se sujeita à autoridade divina, desce da dignidade natural, e como que curvada debaixo do jugo da escravidão é de tal sorte sopeada e impedida, que não pode sete atingir o ápice da verdade e da perfeição. Essas palavras, porém, estão repletas de erro de dolo, e o fim a que visam é que os homens, com suma loucura e não sem crime de ingratidão, desprezem as verdades mais elevadas e respeitem espontaneamente o divino benefício da fé, da qual tem emanado ainda, sobre a sociedade civil, torrentes de todos os bens. Por que, estando o espírito humano encerrado dentro de certos e muito apertados limites, está sujeito a muitos erros e a ignorância de muitas coisas? Pelo contrário, baseada na autoridade de Deus, a fé cristã é mestra seguríssima da verdade. Quem a segue, nem é envolvido pelo erro, nem agitado nas vagas de opiniões incertas. 17. Por isso, os que harmonizam o estudo da filosofia com a obediência à fé cristã, raciocinam otimamente, até porque o esplendor das verdades divinas, recebido na alma, ajuda a mesma inteligência, e bem longe de ofendê-la em sua dignidade, lhe dá muita nobreza, penetração e firmeza. Quando, porém, aplicam a penetração do espírito a refutar as sentenças que repugnam a fé e a provar as coisas que com a fé se conformam, exercitam muito digna e utilmente a razão. Por que, nas primeiras, descobrem as causas do erro, e conhecem o defeito dos argumentos em que as mesmas se fundam? Nestas, porém, gozam da consideração das razões com que solidamente são demonstradas e podem ser persuadidas a qualquer homem prudente. Quem negar que com esse processo e exercício se aumentam as riquezas do entendimento, e se desenvolvem as suas faculdades, há de necessariamente cair no absurdo de afirmar que a distinção do verdadeiro e do falso não conduz de forma alguma ao adiantamento de engenho. Com razão, portanto, o concílio Vaticano lembra os grandes benefícios que a fé presta a razão nas seguintes palavras. A fé livra e defende dos erros a razão, e a instrui com muitos ensinamentos. Consti, Doug, Diffide, Catol, 4, E por isso o homem, se fosse verdadeiramente sábio, não deveria culpar a fé como inimiga da razão e das verdades naturais, mas antes deveria dar graças a Deus e alegrar-se grandemente, porque, entre tantas causas da ignorância e no meio das vagas do erro, lhe apareceu rutilante, a santíssima luz da fé, a qual, como astro amigo, lhe mostra o porto da verdade, sem perigo algum de errar. Segunda parte harmonia entre razão e fé considerada na história da filosofia 18. Se atenderes, veneráveis irmãos, à história da filosofia, sabereis que na realidade se provam todas as coisas que até aqui temos dito. Na verdade, ainda os mais sábios dos antigos filósofos, que careceram do benefício da fé, erraram oito muitíssimo em muitas coisas. Porque, não ignorais que, entre algumas verdades, ensinaram muitas vezes coisas falsas e errôneas, muitas coisas incertas e duvidosas acerca da verdadeira noção da divindade, da primitiva origem das coisas, do governo do mundo, do conhecimento divino do futuro, da causa e princípio dos males, do último fim do homem, da eterna bem-aventurança, das virtudes e vícios, de outras doutrinas, cujo conhecimento verdadeiro exato é mais que tudo necessário ao gênero humano. Porém os primeiros padres e doutores da igreja, que muito bem sabiam, pelo conselho da vontade divina, que o reparador da própria ciência humana era Cristo, que a virtude e sabedoria de Deus e cor. 1, 24, e no qual estão encerrados todos os tesouros da sabedoria da Cici e a Cor. 2, 3, empreenderam investigar os livros dos sábios antigos e confrontar as suas opiniões com as doutrinas reveladas, e por uma prudente escolha adotaram o que nelas parecia conforme com a verdade, emendando ou desprezando tudo mais. Porque Deus providentíssimo, assim como suscitou para a defesa da igreja, e contra a crueldade dos tiranos, mártires fortíssimos e cheios de magnanimidade, assim também opôs aos falsos filósofos e aos hereges homens extraordinários em sabedoria, que se valeram do tesouro da verdade, bem como do auxílio da razão humana. Assim, desde os princípios da igreja os opôs contra ferrenhos adversários, que zombando dos dogmas e costumes dos cristãos, estabeleciam que havia muitos deuses, que a matéria do mundo não tinha um princípio nem causa, que a ordem das coisas estava numa força cega e numa necessidade fatal, e que não era dirigida pela divina providência. Ora, logo a princípio pelejaram, contra tais mestres dessa louca doutrina, homens sábios, a quem damos o nome de apologistas que, guiando-se primeiro que tudo pela fé, também tomaram da sabedoria humana argumentos pelos quais assentaram que se devia prestar culto a um só Deus revestido de todas as perfeições, que todas as coisas foram produzidas do nada por um poder onipotente, que obram pela sua sabedoria, e que cada uma delas é dirigida e movida para os seus fins próprios. Merece, entre esses, o primeiro lugar, São Justino, mártir, que depois de ter frequentado as celebérrimas academias dos gregos, viu que só das doutrinas reveladas é que pôde extrair a verdade, como ele mesmo confessa, e abraçando-as com todo ardor da sua alma, as purificou das calúnias, defendeu-as veementemente e, eloquentemente diante dos imperadores romanos, e com elas harmonizou o grande número de opiniões dos filósofos gregos, também quadrato e nove aristides, Hermes e Atenágoras eminentemente brilharam por esse tempo. Também no menor glória adquiriu para si, na defesa da mesma causa, Irineu, mártir invicto, pontífice, da igreja Lugdemense, o qual tendo valorosamente refutado as perversas opiniões dos orientais, espalhadas pelos gnósticos pelos limites do Império Romano, explicou as origens de cada uma das heresias, como afirma Jerônimo, e de que fontes filosóficas emanavam Episte. Há magne. Ninguém, porém, ignora as disputas de Clemente Alexandrino, as quais o próprio Jerônimo honrosamente celebra assim, que há nelas de ignorância, e mesmo que há e que não provenha do seio mesmo da filosofia. Locke, Cite, o mesmo com uma variedade pasmosa escreveu muitas coisas utilíssimas para estabelecer a história da filosofia, para exercitar convenientemente a dialética, para conciliar a harmonia da razão com a fé. Segue-se-lhe Orígenes, Insigne Mestre da Escola de Alexandria, muito instruído nas doutrinas gregas e orientais, que publicou muitos e magníficos volumes, utilíssimos para explanar as divinas escrituras e esclarecer os dogmas sagrados. Ainda que esses livros, tais quais agora existem, não estão totalmente isentos de erros, contém, todavia, grande cópia de sentenças que multiplicam e robustecem as verdades naturais. Aos hereges opõe Tertuliano a autoridade das sagradas escrituras. Aos filósofos, mudando de armas, opõe-lhes a filosofia. A estes refuta, com tanta sutileza e erudição, que não teme lançar-lhe em rosto este desafio. Não me podeis igualar em ciência nem em doutrina como julgais apologete. Parágrafo 46 Arnóbio, em seus livros publicados contra os gentios, e Lactâncio, principalmente em suas instituições divinas, empregam igual eloquência e valor para persuadir aos homens os dogmas e preceitos da sabedoria católica, e longe de transtornar a filosofia, como costumam fazer os acadêmicos, servem-se, para os convencer. Inst. 7. 7. Hora das suas armas, Hora as que se deduzem das questões intestinas dos filósofos, de Opif. Dei. 21. 19. Os escritos que, acerca da alma humana, dos atributos divinos e de outras questões de gravíssima consideração, deixaram o grande Atanasio e Crisóstomo, príncipe dos oradores, são tão excelentes que, na opinião comum, parece que nada se pode acrescentar à sua profundidade e abundância, e para não alongar demais esta lista de grandes talentos, ajuntaremos aos que temos mencionado Basílio Magno, bem como os dois Gregórios. Os quais saíram de Atenas, domicílios de toda a humanidade, abundantemente instruídos em todos os recursos da filosofia, e estes tesouros de ciência que cada um deles adquiria, ardentemente os empregaram em refutar os hereges e ensinar os cristãos. 10. Parece, porém, que a primazia pertence, entre todos a Santo Agostinho, poderoso gênio, que penetrou profundamente em todas as ciências divinas e humanas, armado de uma fé suma igual à doutrina, combatendo sem descanso todos os erros de seu tempo. Que ponto da filosofia não tocou e não aprofundou? Descrevendo aos fiéis os mais altos mistérios da fé, previnindo-os sempre contra os agressivos ataques de seus adversários, pulverizando as ficções dos acadêmicos e dos maniquelos, assentou e consolidou os fundamentos da ciência humana. Com que riqueza e penetração tratou dos anjos, da alma, da inteligência humana, a vontade livre-arbítrio, da religião, da vida futura, do tempo, da eternidade e até da mesma natureza dos corpos sujeitos a mudanças. Mais tarde, no Oriente, João Damasceno, seguindo os passos de Gregório Onés e Onzeno, e no Ocidente, Boécio e Anselmo, seguindo os de Agostinho, enriqueceram grandemente o patrimônio da filosofia. 20. Finalmente, os doutores da Idade Média, conhecidos pelo nome de Escolásticos, empreendem a obra colossal de recolher com cuidado o que ali é abundante mesmo e da doutrina disseminada nas inumeráveis obras dos santos padres, reduzindo-as a uma só obra, para uso e comodidade das gerações futuras. E agora, veneráveis irmãos, podemos repetir as palavras com que Sisto V, nosso predecessor, explica com extensão a origem, o caráter e a excelência da doutrina escolástica, pela divina munificência daquele que é o único a dar o espírito de ciência, de sabedoria e, de, inteligência, e que no decurso dos séculos, e segundo as necessidades, não cessa de enriquecer a sua igreja com novos benefícios, de provê-la de novas e seguras defesas. Nossos antecessores, homens de profunda ciência, inventaram a teologia escolástica, principalmente, porém, dois gloriosos doutores, o angélico São Tomás e o seráfico São Boaventura, ambos professores ilustres nesta faculdade, são os que, com seu incomparável talento, com seu assíduo zelo, com seus trabalhos e vigílias, cultivaram esta ciência, enriquecendo e transmitindo a seus descendentes, disposta em uma ordem perfeita e explicada de muitos modos, e certamente o conhecimento de uma ciência tão saudável que o demana do fecundíssimo manancial das escrituras, dos sumos pontífices, dos santos, padres e dos concílios, tem sido em todos os tempos de grande, vantagem para a igreja, já para a boa inteligência e verdadeira interpretação das escrituras, já para ler e explicar os padres com mais segurança e utilidade, já para desmascarar os variados erros e as heresias, nesses últimos tempos, porém, que nos tem trazido os dias profetizados pelo apóstolo, em que os homens blasfemos, orgulhosos, sedutores, fazem progresso no mal, errando eles e onze induzindo os outros ao erro, certamente que, para confirmar os dogmas da fé católica e refutar as heresias, é mais que nunca necessária a ciência de que tratamos bula triumpantis, 1588, essas palavras, ainda que parece que atingem somente a teologia escolástica, estendem-se, todavia, a própria filosofia, com efeito, as eminentes qualidades que tornam a teologia escolástica tão temível aos inimigos da verdade, a saber, continua o mesmo pontífice, aquela coerência tão estreita e perfeita dos efeitos e das causas, aquela ordem e simetria semelhantes de um exército em campanha, aquelas luminosas definições e distinções, aquela solidez de argumentação e sutileza de controvérsia, coisas todas por meio das quais se separa a luz das trevas, se distingue o verdadeiro do falso e as mentiras da heresia, despojadas do prestígio e das ficções que as rodeiam, aparecem a descoberto, todas essas brilhantes qualidades, dizemos, se devem unicamente ao bom uso da filosofia que os doutores escolásticos adotaram, geralmente ainda nas controvérsias teológicas, além disso, como o caráter próprio e distintivo dos teólogos escolásticos é unir com o mais estreito laço a ciência divina e humana, a teologia em que se distinguiram não poderia certamente ter adquirido tanta honra e estima na opinião dos homens, se esses doutores tivessem pregado uma filosofia incompleta, troncada e superficial. Terceira parte São Tomás de Aquino conciliou com máxima perfeição razão e fé 21. Porém, entre todos os doutores escolásticos, brilha, como astro fulgurante, e como príncipe mestre de todos, Tomás de Aquino, o qual, como observa o cardeal Caetano, por ter venerado profundamente os santos doutores que o precederam, herdou, de certo modo, a inteligência de todos estes, 2.2.148.4. Tomás coligiu suas doutrinas, como membros dispersos de um mesmo corpo, reuniu-as, classificou-as com admirável ordem, e de tal modo as enriqueceu, que tem sido considerado, com muita razão, como o próprio defensor e a honra da igreja, de espírito dócil e penetrante, de fácil e segura memória, de perfeita pureza de costumes, levado unicamente pelo amor da verdade, preenche de ciência divina e doze humana, justamente comparado com o sol, aqueceu a terra com a irradiação de suas virtudes e encheu-a com o resplendor de sua doutrina. Não há um ponto da filosofia que não tratasse com tanta penetração como solidez. As leis do raciocínio, Deus e as substâncias incorpóreas, o homem e as outras criaturas sensíveis, os atos humanos e seus princípios, são objeto das teses que defende, nas quais nada falta, nem a abundante colheita de investigações, nem a harmoniosa coordenação das partes, nem o excelente método de proceder, nem a solidez dos princípios, nem a força dos argumentos, nem a lucidez de estilo, nem a propriedade da expressão, nem a profundidade e gentileza com que resolve pontos mais obscuros. 22. Ainda mais, o doutor Angélico buscou as conclusões filosóficas nas razões e princípios das coisas, que tem grandíssima extensão e encerram em seu seio germe de quase infinitas verdades, para serem desenvolvidas em tempo oportuno e com abundantíssimo fruto pelos mestres dos tempos posteriores. Empregando o mesmo procedimento na refutação dos erros, o santo doutor chegou ao seguinte resultado, debelou todos os erros do tempo passado, e propiciou invencíveis armas para os que haviam de aparecer nos tempos futuros. 24. Além disso, ao mesmo tempo que distingue perfeitamente, como convém a fé e a razão, unir as ambas pelos vínculos de mútua concórdia, conservando a cada uma, seus direitos e salvando sua dignidade. Assim é que a razão, levada por Tomás até o píncaro humano, não pode elevar-se a maior altura, e a fé quase não pode esperar que a razão lhe preste mais numerosos e mais valentes argumentos do que aqueles que lhe forneceu Tomás de Aquino. 23. Por isso, nos séculos passados, homens doutíssimos, de grande renome em teologia e filosofia, procurando com incrível empenho as obras de Tomás, se tem consagrado, não só cultivar sua angélica sabedoria, mas também a imbuir-se inteiramente dela. É sabido que quase todos os fundadores e legisladores das ordens religiosas têm imposto a seus companheiros o estudo da doutrina de São Tomás e assingirem-se a ela religiosamente, dispondo que a nenhum deles seja lícito separar-se impunemente, ainda em coisas pequenas, das pegadas deste grande homem. Para não falarmos da família de São Domingos, que se gloria do direito próprio de o ter por mestre, os beneditinos, os carmelitas, os agostinianos, a companhia de Jesus e muitas outras ordens estão obrigadas a esta lei, como atestam os respectivos estatutos. 13 e 24. E aqui se levanta jubilosamente o espírito a essas celebérrimas academias e escolas, que outrora floresceram na Europa, de Paris, de Salamanca, de Alcalá, de Douai, de Tolosa, e Lovaina, de Pádua de Bolonha, de Nápoles, de Coimbra e outras muitas. Ninguém ignora que as consultas que se lhes faziam, nos mais importantes negócios, gozavam de grande autoridade em toda parte. É também sabido que, naqueles grandes abrigos da sabedoria humana, Tomás reinava como um príncipe em seu próprio império, que todas as inteligências, as dos mestres e as dos discípulos, se curvavam com admirável consonância ao magistério e autoridade do doutor angélico. 25. Mas, o que mais? Os pontífices romanos, nossos predecessores, têm honrado a sabedoria de Tomás de Aquino com singulares louvores e amplíssimas provas. Clemente VI, Nicolau V, Bento XIII e outros, atestam que a Igreja Universal é ilustrada pela sua admirável doutrina. São Pio V reconhece que a mesma doutrina, dissipando as heresias, as confunde e refuta, e que todos os dias livra o mundo de erros maléficos. Outros, como Clemente XII, afirmam que de seus escritos têm nascido abundantíssimos bens para a Igreja Universal, e que devem ser honrados com o mesmo culto que é prestado aos maiores doutores da Igreja. Gregório, Ambrósio, Agostinho, Jerônimo, Outros, finalmente, não têm duvidado propor São Tomás às academias e escolas superiores como modelo e mestra quem podiam seguir com segurança. E a tal respeito merecem recordar-se a que as palavras de São Urbano V Academia de Tolosa, queremos, pelo teor das presentes mandamos que se sigais às doutrinas de São Tomás como verídicas e católicas e, que envideis todos os esforços para desenvolvê-las com os. 5, 3 de agosto de 1368. Seguindo o exemplo de Urbano V, Inocêncio XII impõe as mesmas prescrições à Universidade de Louvaina, e Bento XIV, ao Colégio Dionisiano de Granada, a fim de pôr termo a essas decisões dos sumos pontífices acerca de S. Tomás de Aquino, acrescentaremos o seguinte testemunho de Inocêncio VI. A doutrina de São Tomás tem sobre as outras, excetuando a canônica, a propriedade dos termos, o modo de expressão, a verdade das proposições, de sorte que os que a seguem nunca se veem surpreendidos fora do caminho da verdade, e quem a combate tem sido sempre suspeito de erro. O sermão de S. Tomás, 26. Os próprios concílios ecumênicos, em que brilha a flor da sabedoria acolhida em toda a terra, se tem ocupado sempre em prestar a Tomás de Aquino especial homenagem. Nos concílios de Leão, de Viena, de Florença, do Vaticano, acreditar-se e haver Tomás tomar parte, presidir de certo modo as deliberações e 14 decretos dos padres conciliares, e combater com grande vigor e com mais feliz êxito os erros dos gregos, dos hereges e dos racionalistas. A maior honra, porém, prestada a São Tomás, só a ele reservado e que nenhum dos doutores católicos pode partilhar, provém dos padres do concílio tridentino, quando fizeram que, no meio da Santa Assembleia, com os livros das escrituras e com os decretos dos papas, fosse colocada aberta sobre o mesmo altar a Suma Teológica de Tomás de Aquino para dele extrair conselhos, razões e decisões. 27. Finalmente, outra palma parece ter sido reservada a este homem incomparável, ter sabido granjear dos mesmos inimigos do dogma católico o tributo de suas homenagens, de seus elogios e de sua admiração. Com efeito, é sabido que entre os principais promotores de heresias houve alguns que declararam, em alta voz, que suprimida a doutrina de São Tomás de Aquino se comprometiam a empreender uma luta vantajosa contra todos os doutores católicos e aniquilar a igreja. Infundada a esperança, mas não infundado o testemunho. Quarta parte Restauração da Verdadeira Filosofia 28 Sendo assim, veneráveis irmãos, todas as vezes que olhamos para a bondade, força e inegável utilidade dessa disciplina filosófica, tão amada de nossos pais, entendemos que tem sido uma temeridade o não haver continuado em todos os lugares a honra que merece, principalmente tendo a filosofia escolástica em seu favor o largo uso, a opinião dos homens eminentes e, o que é o principal, a aprovação da igreja. Em lugar da doutrina antiga, uma espécie de novo método de filosofia se tem introduzido aqui e ali sem dar os saudáveis frutos que a igreja e a sociedade civil desejam. Debaixo dos impulsos dos inovadores do século XVI, principiou-se a filosofar sem respeito algum pela fé, com plena licença para deixar voar o pensamento segundo o capricho e critério de cada um. Resultou naturalmente que os sistemas de filosofia se multiplicam de modo extraordinário e que apareceram opiniões diversas e contraditórias até sobre os objetos mais importantes dos conhecimentos humanos. Com a pluralidade de opiniões, chega-se facilmente a vacilação e a dúvida. Da dúvida, porém, ao erro é facílimo ao conhecimento humano chegar, como todos sabem. 15 os homens deixaram-se facilmente arrastar pelo exemplo, e a paixão da novidade invadiu. Segundo parece, em alguns países, até o espírito dos filósofos católicos, os quais, desprezando o patrimônio da antiga sabedoria, preferiram edificar de novo a aperfeiçoar e acrescentar o antigo edifício, projeto esse pouco prudente que causa grandes malhas à ciência. Portanto, estes variados sistemas, fundados unicamente na sua autoridade e no arbítrio de cada mestre particular, carecem de base sólida, e por conseguinte, em lugar dessa ciência segura, estável e robusta como a antiga, só podem produzir uma filosofia vacilante e sem consistência. E se tal filosofia carece de força para resistir aos assaltos do inimigo, a si mesma deve imputar as causas da sua fraqueza. Ao dizer isso, não entendemos certamente censurar esses sábios avisados, que empregam na cultura filosófica o seu gênio, sua ambição e a riqueza de novas invenções, e compreendamos muito bem que todos esses elementos concorrem para o progresso da ciência. Devemos, porém, evitar com o maior cuidado desse engenho e desse erudição únicos ou principais da sua aplicação. O mesmo se deve pensar da teologia sagrada. É bom que ela seja ajudada e ilustrada pela luz de uma variada erudição. É, porém, absolutamente necessário tratá-la com a seriedade dos escolásticos, a fim de que, com as forças reunidas da revelação e da razão, não deixe de ser o inexpugnável baluarte da fé. Assisto o quinto, Bulacit, 29. É, pois, feliz aspiração a dos numerosos interessados pela filosofia, que, desejosos de empreender, nestes últimos anos eficazmente a sua restauração, se tem consagrado e consagram ainda a utilizar a admirável doutrina de Tomás de Aquino e a devolver-lhe o antigo esplendor. Animados com o mesmo espírito vários membros de vossa ordem, veneráveis irmãos, têm entrado com ardor na mesma tarefa. É com alegria que o reconhecemos. Louvando-os com infusão, os exortamos a perseverar em tão grande empreendimento. Aos outros, advertimos que nada é mais conforme com o nosso coração e nada desejamos tanto se não vê-los oferecer amplicopiosamente a juventude estudiosa as águas puríssimas da sabedoria que demanam em torrentes contínuas do doutor angélico. 30. Muitas razões provocam em nós este ardente desejo. Primeiramente, como a fé cristã se vê diariamente, em nossos tempos, combatida pelas maquinações e sofismos de uma falsa sabedoria, é necessário que todos os jovens, especialmente os que são educados para o serviço da igreja, sejam nutridos com o alimento forte dessa doutrina. Para, fortes e munidos dessas armas, maduramente se acostumem 16 a tratar com sabedoria e coragem a causa da religião. Pronto sempre, como diz o apóstolo, a dar conta, a quem lhe a pedir, da esperança que existe em nós e pede. 5. Assim como a exortarem-se à doutrina e convencer os que a contradizem o título 1. 9. Além disso, grande número de homens que afastando o espírito da fé, desprezam instituições católicas e professam que seu único mestre guie a razão para os curar e trazer a graça e ao mesmo tempo a fé católica, além do auxílio sobrenatural de Deus. Nada mais vemos mais oportuno do que as sólidas doutrinas dos padres e dos escolásticos, que põem à vista inabaláveis bases da fé, sua origem divina, sua verdade certa, seus motivos de persuasão, os benefícios que tem feito ao gênero humano, sua perfeita harmonia com a razão. E isto com tanta força e evidência, quanto é necessária a fazer corvar os espíritos mais rebeldes e mais obstinados. 31. Todos vemos em que tristíssima situação está a família e a sociedade por causa da peste das opiniões perversas. Por certo que ambas gozariam de paz mais perfeita e de maior segurança, se nas academias e nas escolas se ensinassem doutrinas mais sãs e mais conformes com o ensino da igreja, ensino como se acha nas obras de Tomás de Aquino, o que lhe ensina acerca da verdadeira natureza da liberdade em todos os tempos e, que, em nossos, degenerou em licenciosidade, o que a respeito da origem divina de qualquer autoridade, das leis e da sua força, do império paternal e justo dos grandes princípios, da obediência aos poderes superiores, da mútua caridade entre todos, o que é cerca dessas coisas e de outras do mesmo gênero é tratado por S. Tomás, tem a maior e mais invencível força para lançar por terra esses princípios de um novo direito que todos conhecem ser perigoso à paz, à ordem e ao bem-estar social. 32. Finalmente, todos os conhecimentos humanos devem esperar grande incremento e grande defesa, vindos dessa restauração dos estudos filosóficos que nós temos proposto. Porque da filosofia, como sabedoria moderadora que é, costumam as belas artes tomar a sã razão e o reto método, e beber dela o seu espírito como de fonte comum da vida. De fato, e por uma constante experiência se comprova que as artes liberais floresceram principalmente quando permaneceram em colo mesa honra e o juízo da filosofia. Contrariamente, têm sido relegadas ao esquecimento e ao desprezo, quando a filosofia tem decaído e se tem envolvido em erros e vãs sutilezas. 17. As mesmas ciências físicas que agora são de tanto valor, e que causam singular admiração em toda parte com tantas maravilhosas invenções. Não só nenhum dano hão de sofrer causado pelo restabelecimento da filosofia antiga, mas antes receberão muito auxílio. Pois que para o frutuoso exercício e incremento delas não basta só a consideração dos fatos e a contemplação da natureza, senão que, verificados os fatos, deve subir-se mais alto e procurar com todo cuidado reconhecer a natureza das coisas corpóreas, investigar as leis que a obedecem e os princípios de onde provém a ordem das mesmas, sua unidade no meio da verdade, e sua afinidade no meio da diversidade. Para cujas investigações é admirável força, luz e auxílio que presta a filosofia escolástica, se for ensinada com lúcida inteligência. A este respeito, apraz nos consignar que só com grave injúria se pode atribuir a mesma filosofia o defeito de opor-se ao adiantamento e progresso das ciências naturais. Os escolásticos, com efeito, seguindo o parecer dos santos padres, tendo ensinado a cada povo que a inteligência só por meio das coisas sensíveis pode elevar-se ao conhecimento de seres incorpóreos e materiais, tem compreendido por si mesmos que nada mais útil para o filósofo do que investigar atentamente os segredos da natureza, e aplicar-se por largo tempo ao estudo das coisas físicas. Isso mesmo fizeram eles. São Tomás, o bem-aventurado Santo Alberto Magno e outros promotores da escolástica, não se entregaram à contemplação da filosofia sem que também não dessem grande atenção ao conhecimento das coisas naturais. Antes, nessa ordem de conhecimentos, muitas das suas afirmações e dos seus princípios são aprovados pelos mestres modernos que reconhecem a sua exatidão. Além disso, mesmo neste nosso tempo, muitos insígnios doutores das ciências físicas têm dado público testemunho de que entre as afirmações certas e verdadeiras da física moderna e os princípios filosóficos da escola, não existe contradição. Conclusão 33 Nós, pois, proclamando que é preciso receber de boa vontade e com reconhecimento tudo o que for sabidamente dito, ontilmente descoberto seja por quem for, vos exortamos, veneráveis irmãos, com muito empenho, aqui, para defesa e exaltação da fé católica, para o bem social e para a promoção de todas as ciências, põe-as em vigor e deis a maior extensão possível, a preciosa doutrina de São Tomás. Dizemos doutrina de São Tomás, porque se se encontrar nos escolásticos, alguma questão demasiado sutil, alguma afirmação inconsiderada, 18 ou alguma coisa que não esteja em harmonia com as doutrinas experimentadas nos séculos posteriores, ou que seja finalmente destituída de probabilidade, não intentamos de modo algum propô-la para ser repetida em nossa época. Quanto a mais, diligenciem os mestres, cuidadosamente escolhidos por vós, fazer penetrar no espírito dos discípulos a doutrina de São Tomás. Façam, sobretudo, notar claramente quanto esta é superior às outras em solidez e elevação, que as academias que têm desinstituído ou houver desinstituir para o futuro, expliquem esta doutrina, defendam e utilizem para a refutação dos erros dominantes. Para evitar, porém, que se aceite como verdadeiro o que é apenas hipotético, e que se beba como água pura o que não é providencial para que a sabedoria em Tomás se colhem em seus próprios mananciais ou ao menos nos arroios que, saindo do próprio manancial, correm todavia claros e límpidos conforme o testemunho dos doutores. Dos arroios que se dizem derivar do manancial, mas que estão na realidade cheios de águas estagnadas e insalubres, afastai, com muito cuidado, o espírito dos jovens. Sabemos, porém, que todos os nossos esforços serão inúteis, veneráveis irmãos, se a nossa empresa não for secundada por aquele que nas escrituras é chamado Deus das ciências e rei. 2. 3. Elas nos advertem também que todo o bem excelente, todo o dom perfeito vem de cima, descendo do pai das luzes para o boom. 17. E mais, se alguém carece de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lancem em rosto, e ser-lhe-á dado o ser. 5. 5. Nisto sigamos também os conselhos do doutor angélico que nunca se entregava ao estudo e ao trabalho sem que antes tivesse recorrido a Deus por meio da oração, e que ingenuamente confessava que, quanto sabia, o devia, não tanto a seu estudo e trabalho, como ao auxílio divino. 6. 6. 7. Deus todos juntos com o espírito humilde e coração unânime que derrame sobre os filhos da igreja o espírito de ciência e inteligência, lhes abre o sentir para entenderem a sabedoria, para obter, com maior abundância ainda, os frutos da bondade divina, interpondo para com Deus o onipotente auxílio da bem-aventurada Virgem Maria, sede da sabedoria, recorrei ao mesmo tempo, à intercessão de São José, puríssimo esposo da Virgem, assim como os grandes apóstolos São Pedro e São Paulo, que renovarão, com a verdade e a terra infestada pelo contágio do erro, enchendo-a com o esplendor da luz celeste, enfim, sustentado pela segurança do auxílio divino, confiando em vosso pastoral zelo, a todos damos, veneráveis irmãos, do íntimo do coração, assim como ao vosso clero e ao povo confiado a vosso cuidado, a benção apostólica, como prova dos bens celestes e testemunha do nosso particular afeto, dado em Roma, junto de São Pedro, aos 4 de agosto de 1879, segundo o ano do nosso pontificado, Leão XIII, Papa.